Salve rapaziada, feliz ano novo pra todos vocês, começando aqui o primeiro vídeo do ano E eu sei que eu tô devendo um vídeo que vocês querem muito, que eu também queria fazer no final do ano passado Que é o vídeo atirando num vidro blindado, no clube de tiro com arma de fogo Acontece que o tempo acabou fechando, depois o clube fechou Aí eu tirei as férias merecidas, né, depois de um ano maravilhoso Mais de 100 vídeos, mais de 500 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês Esse ano vai ser melhor ainda Terminando a história que eu esqueci de falar de detalhe importante Fui viajar, voltei querendo gravar como o primeiro vídeo do ano do vidro blindado E descobri que o clube ainda estava fechado, só abria dia 12 Então eu liguei pros meus parceiros, Donk e Rauzera Falei, mano, precisamos fazer um vídeo pesado, explodir tudo quanto é coisa Porque eu não posso voltar com o primeiro vídeo do ano, uma coisa mais ou menos Já se inscreve no canal do Donk, que ele está chegando a 4 milhões de inscritos E quando ele chegar a gente vai explodir um Fusca E se inscreve no canal do Raul, que ele está chegando a 1 milhão E quando ele chegar a 1 milhão, ele falou que vai construir uma casa aqui E vai explodir uma casa Não é, Raul? É, é verdade Vai explodir uma casa a 1 milhão de inscritos Então se inscreve lá E no vídeo de hoje, como eu falei, não podia fazer qualquer coisa A gente vai explodir essa pequena geladeirinha aqui E vai filmar em super câmera lenta E também temos aqui um micro-ondas Uma fritadeira Esse bujãozinho aqui, que é o filho do que a gente estourou no vídeo do Donk ali agora Olha o pai ali O pai foi pra lua Então vamos começar logo, que tem muita coisa pra explodir, muita imagem pra pegar Bujãozinho ou a fritadeira? O bujãozinho, vamos colocar um bujãozinho Então vamos lá O bujãozinho vai ser o currinho Lembrando pessoal, antes de começar Nós estamos num local 100% adequado e controlado pra fazer esse tipo de teste Não tem nenhum tipo de carro, de pessoa, de prédio, de casa Nem nada que a nossa volta que possa ser prejudicado pelos nossos atos Portanto, jamais tentem fazer isso, hipótese alguma, em lugar nenhum Porque é perigoso, a gente sabe o que tá fazendo E está num lugar controlado e apropriado Qual que vai ser a primeira, Donk? B4 Você acha que vai estourar isso aí? Eu acho que ele vai voar, não vai colocar assim, ó Virado? Cabeça assim, ó Boa Ele vai voar Peraí que eu vou pôr a câmera lenta ali Ó, o Ralzeira já deixou no esquema Ó, o Ralzeira tá meu aprendiz aqui Tá aprendendo já já ele que vai manusear a câmera lenta Vai, Donk, pode mandar bala Pode? Pode Só um peidinho Ó, começar aqui, estamos com a nossa Polishop Air Fryer Master Plus Pra dar uma, peraí, peraí, vamos dar uma Jogar uma caprichada aí Uma temperada aqui, ó Estamos com uns isqueirinhos Isqueira infinita em casa Não tem o que fazer Taca tudo aí Depois pro micro-ondas eu pego outra caixa Bora, então? Você tem que fazer isso aí num vídeo mesmo Fritar as isqueiras assim, ó Ó, o Raul que é o cara da fritadeira também Discípulo do Vlad Uma boa ideia E aí? Então vamos lá, ó Acendeu Acho que uma faraônica, né? Eu tenho uma aqui pra você aqui, ó Deixa eu pegar uma aqui O cara vai sacar uma dinamite de um quilômetro Não, tem uma maneira aqui embaixo Ó a mala do cara Essas aqui Tomar um enquadro com isso aí Você vai ver o sol nascer quadrado Essa é boa, Ralzeira? Essa daí é a Braba É mesmo? Essa daí eu lancei a Braba Você que fez essa aí? Não, essa daí não Essa daí foi comprada Mas é boa Essa daí é o que dizem que é a B10 Ó Aí sim, hein, Ralzeira Colocar logo uma B10 aqui então Pegou a mão, é, Doc? Acendeu? E já era pra dentro Pode? Pode Vai, 3, 2, 1, 8 Que isso? Agora sim começamos o ano com uma explosão digna Nossa, olha o motor do negócio aqui Acabou com o bagulho, mano Caramba, essa B10 aí é pesada, hein, Ralzeira? Valeu pra você? Então, representou Acho que a B4 não ia chegar nem perto disso Vamos lá A nossa próxima cena agora aqui Temos um micro-ondas Mais uma caixinha de isqueiro Novamente, valeu, Ralzeira Você deu mais uma B10 aqui Mais uma aí, ó Eu ia usar uma faraônica Que é, vai, uma B5 Uma temperada no micro-ondas Upi Pronto Pode ir? Pode Pode ir? Vamos lá. Olá, rapaziada. Se liga, o Donk está com um esqueminha novo aqui agora. Profissionalizou o Chernobyl aqui. Vamos usar um detonador para acender esse treme-terra. Há uma distância segura aqui. Bluetooth o negócio. Disque explode. Controlinho. Vai ficar animal, hein? Vou configurando a câmera lenta enquanto você prepara aí, Donk. Demorou então. Será que isso aí dá conta de arrebentar essa geladeira? Vai, vai dar conta. No mínimo uma porta vai sair voando. Isso eu tenho certeza. Já era. Só fechar. Já pôs a esquerda embaixo? Tudo em volta dele, hein? Vamos ver. Só vamos descobrir agora que nós nunca acendeu isso aí. Pronto. Vamos. Como é que é o negócio aqui? É só apertar o número 1 na hora que você quiser. É o número 1? Pela maneira que você tem que esconder aqui atrás. Olha aí. Já está se escondendo atrás do poste ali. O outro. Ave Maria. Vai lá. Está dando para ver aí? Está dando. Só apertar o 1? É. É o 1? É. Abriu. Nossa, mano. Nossa. Saiu um gás ali, fez um barulho de gás. Nossa, olha as prateleiras. Está pegando fogo. São os isqueiros. Quebrou? Era vidro? Olha, está pegando fogo mesmo. Por isso que fez barulho de gás. Ah, está pegando fogo naquela parada lá. Só que ela é inteira assim por dentro, né? Eita, vai demorar um papo para queimar. Acabar lá, filho. Lá de cá. Lá de cá. Aí, vindo. Deu a conta certinho, hein? Mas como aqui tudo é feito já da maneira esperada, o extintor estava aí. Bom, sobrou um pedaço aqui inteiro, hein? Colocar mais um? Ah, é? Sobrou um treme-terra. Dá para pôr o detonador para a gente passar uma fita e dar o pipoco mesmo? O que aconteceu, rapaziada? A porta abriu no primeiro jato do treme-terra e não reteu muito a pressão. Bom, o treme-terra está lá dentro. Agora ele está guardado. Agora ele está guardado. Tá. O treme-terra está com você não aperta um não, hein? Não está aqui. Calma. Não estou nem perto do botão. Vamos embora. No vídeo do Dom que a gente fez isso, olha o que aconteceu com o freezer ali. Tudo bem que era um morteiro de 5 polegadas, né? Mas acho que esse esquema de fechar a geladeira faz total diferença. O freezer também é menor. Nossa, isso aqui é vida. Olha lá. Já está pronta? Você não precisa nem correr, olha. Um. 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 Ih. Acho que eu não liguei a maquininha. Fazendo maior propaganda do detonador. Agora vai, hein? Um. Abriu de novo essa p***. Não, não, vai, vai. Nossa, a geladeira chega e caiu, velho. Boa, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir o canal do Halseira e do Dom que está aqui na descrição, que me ajudaram pra caramba. Ó, rapaziada, mais um adendo aqui antes de finalizar. Agora a gente vai recolher toda essa sujeira aqui, ó. Tamo com uma picapezinha ali, ó. Vamos levar direto pro ferro véio. Além de estar em um lugar apropriado, a gente também sempre limpa a nossa sujeira.